Olá pessoal, eu sou Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir como alterar o ícone do seu carro no Google Maps. Hoje o tutorial do TechWord vai te ensinar a como você está alterando o ícone do seu carro dentro do aplicativo de mapas do Google, que dá início à sua rota. Então, confira no TechWord! Antes de começarmos a atualizar aqui com o TechWord, já quero convidar você a já deixar sua reação desde o início, já registra sua reação, também compartilha o vídeo para os seus amigos se atualizarem conosco e já segue o nosso perfil, o perfil do TechWord, para você se manter atualizado sobre a tecnologia com nossos vídeos. Qual alterar o ícone de rotas do Google Maps para um veículo? Depois de atualizar o seu aplicativo Google Maps, abra o app de rotas do Google em seu celular e selecione o trajeto que deseja realizar. Toque em iniciar para começar a rota. Agora clique em cima do ícone no início da rota em forma redondada que fica pulsando. Então abrirá uma barra na parte inferior da tela, entregando as opções disponíveis de ícones. A tradicional flecha e três diferentes veículos. Clique sobre o veículo que você deseja usar na rota do aplicativo e será configurado na rota automaticamente. Pronto, agora que você sabe como alterar o ícone da rota do Google Maps para um dos carros, altere o seu ícone para você escolher um dos três carros que mais lhe agrada no aplicativo de rotas do Google. Essa foi mais uma edição do TecWord. Eu quero agradecer sua presença até aqui no final do nosso vídeo e lembrar você de não esquecer de deixar sua reação, seu comentário também sobre o nosso vídeo e depois compartilhar para os seus amigos, para eles também se atualizarem conosco sobre a tecnologia. Não esquece de seguir o perfil do TecWord. Segue o nosso perfil para você se manter atualizado sobre a tecnologia com nossos vídeos postados nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. TecWord, a tecnologia está aqui. TecWord.